E uma lei de 2006 criou em Santarém o Programa Municipal de Educação Fiscal que discute com estudantes, professores e a sociedade em geral os gastos públicos. O encontro foi promovido ontem para buscar essa conscientização junto à população do seu papel como cidadão. Reunidos no auditório de uma instituição de ensino superior, representantes de diversos segmentos da sociedade discutiram a educação fiscal e o Programa Cidades Sustentáveis, da qual Santarém faz parte. E existe até um grupo municipal criado para promover esses debates. Ela tem o objetivo de compartilhar conhecimentos com a sociedade e interagir sobre a origem, a aplicação e o controle dos recursos públicos. Então a importância desse evento é justamente esse, é trazer para a sociedade que ela também é responsável por controlar a aplicação de recursos públicos. Ela não só tem o dever de pagar impostos, mas também o direito de verificar que esses recursos estão sendo aplicados e como ela pode fazer esse controle social. O convidado da noite foi o vice-presidente do Observatório Social do Brasil. Nós vemos grandes manifestações na sociedade brasileira e às vezes uma dificuldade muito grande de intervir na realidade e mudar. A sociedade quer mudança, mas não sabe como. A educação fiscal vem responder isso, vem mostrar o que é o Estado, como você pode incidir nas políticas públicas, como você pode melhorar. O Observatório Social do Brasil é um resultado concreto da educação fiscal. Para a dona Eva, presidente da Associação de Moradores do bairro de Santana, o debate foi esclarecedor. É muito amplo o assunto na questão da educação fiscal, porque a partir da educação é que você vai conhecer os mecanismos que possam estar te defendendo para todos os outros níveis de defesa do consumidor, do usuário.